O drift of the world on te viva, eterno Oh, Jesus, tu és o pão do céu Tu és o pão do meu Enche-me, enche-me a te transportar Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me, enche-me a te transportar Com sua glória sobre mim Enche-me, enche-me a te transportar Eu nunca vou me saciar Enche-me, enche-me a te transportar Enche-me, enche-me a te transportar Enche-me, enche-me a te transportar Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me, enche-me a te transportar Tu és o pão do céu Amém